O Evangelho O Evangelho é a palavra que nos traz a paz Nos liberta, nos renova Pra seus passos seguir Fala, Senhor, fala, Senhor Teu povo te escuta, sim Fala, Senhor, fala, Senhor Teu povo te escuta, sim O Evangelho é a palavra que nos traz a paz O Evangelho é a paz O Evangelho é a paz